Caminhão saindo da Roça de Melancia aqui, da Enza, município de Baixada da Langeira. Aqui ela vai pra Minas Gerais aqui, Porteirinha. Porteirinha Minas. Dois caminhões de melancia, saindo da Roça do Silatice aqui, dentro de mão dele. Aí se inscreve no canal aí, se dá joinha pro canal crescer, entendeu? Aí vai dois caminhãozinhos de melancia. Já tem mais uns dez caminhãozinhos pra carregar. Sempre vai ter mais. Ali a galera ficou ali esperando ali, reunido, chupando a melancia. Doce, que nem mel. Muito bom viu. A roça de mandioca aqui ó. A roça de mandioca. Tchau. 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 Tchau.